O ministro da Ciência e Tecnologia acenou hoje com a possibilidade de uma revisão do modelo tributário do setor de telecomunicações. Como a receita de ICMS das teles normalmente pesa no orçamento dos estados, como é que o senhor vê essa medida, se vier? Eu acho que tudo tem que ser analisado de acordo com o custo-benefício. Muitas vezes a redução de impostos pode provocar um aumento em função da ampliação da base ou de outros benefícios que precisam ser considerados também, como a geração de empregos, a democratização do acesso à informação. Isso tem que ser avaliado sem nenhum preconceito, com profundidade, com tranquilidade e com serenidade. Mas a receita de telecomunica é primordial para os estados. Como é que o senhor ficaria sem elas? Hoje os estados têm muita dificuldade de abrir mão de receitas. Por isso que eu digo que tem que ser analisado com muita tranquilidade, com muita profundidade, sobre o fato da redução de uma alíquota, o que isso efetivamente vai impactar e quais são os outros benefícios que isso poderia trazer, que muitas vezes poderia até compensar até a própria arrecadação tributária.